E aí galera, beleza? Bom, tudo tranquilo aí? Espero que sim. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo sobre as lutas que teve no campeonato, algumas partes das lutas na realidade, que teve no campeonatinho que eu fiz há duas semanas atrás, foi muito engraçado, porque é um campeonato de iniciante, bem iniciante, pra falar a verdade, dois a três meses de conta no máximo, era o que a galera tinha lá. E esse aqui foram dois clipes que foram muito engraçados, eu espero que vocês gostem. Outra coisa, esse vídeo aqui também é pra congratular, né? Pra dar um GG pro Samu, isso aí cara, representou o Brasil lá e ganhou. Meu barra aqui tá representando também, com todos os personagens que você usou lá, especialmente Selinezinha aqui, o Queiron que tava destruindo todo mundo nos dual attack, regaçando lá, e sua Clure também, que ganhou um X1 da Eufine de Fire. Então é isso aí galera, espero que vocês assistam o vídeo e gostem. Outra coisa, esse aqui é um recado pra SG, especialmente pro Desperado, se você assistir isso aqui, é claro. Bom, Desperado, tenta conseguir pra gente lá um stream BR, cara. Eu sei que você provavelmente estaria disposto a fazer, e tem muita gente que é da comunidade BR de Seven, que não consegue entender inglês muito bem, e um stream BR ia ajudar em muito, pra você levar conhecimento pra galera, e também pro engajamento da comunidade BR com o Epic Seven em geral, com a parte oficial do negócio. Da mesma forma que tem a gringa, seria legal ter a BR também, né? É isso aí, desse presente pra gente, ou então pro SAMU, afinal de contas, o Brasil levou essa daí, né? É isso aí guys, esse era meu recado, vamos pro vídeo. Eu fui pro Duera, ele recusou o zero do Speed. A play da Vitória tá aqui agora, com o que ele vai fazer com essa Lilias? Tá, a play da Vitória só tá aí, velho. O que você vai fazer com essa Lilias? Bora, New Junior. Bom, isso aí é usável, mas não era a play da Vitória, é fácil. Mas tem chance ainda. Postei dezão aí, New Junior. É, galera. Jardão da massa. Gritou, gritou. É, ó, Gris. Ele não matou. Cardão, clipe. Se deixar o Tywin jogar... Bom... New Junior tá jogando na conta do Yura? Não. Ué? É eu contra o Yura. O New Junior é a conta com o Rock. Ah, eu tava na conta do Rock, eu pensava que era o Rock. Não, o Rock não. É, se a conta é do New Junior, é porque era a do Rock primeiro. Bom, a Vitória tá bom. É o Burrico. Meu! Perdeu. Perdeu. Não, legal que eu cliquei no Charles e o boneco atacou a rosa. Perdeu querendo. Perdeu querendo. Perdeu por querer aí, velho. Perdeu porque quis agora. Perdeu porque quis. Quem foi o primeiro? Foi o Wildrid. Ah, foi o Muy? É, o Wildrid vai clivar aí, hein? Meu! Meu amigo, o que foi isso? Meu. Oh. É um sinal, velho. É um sinal que ele devia ter postado no Monkey. Meu amigo! Se dá um death break bom aí, acabou o game, velho. Eu não vou cantar a bola, mas... E? Tá tudo pra ele, velho. Porque o Fúrio tem muita eficácia. Ai. Sabe, Deus. É. Tchau. E lá vem Wildrid. Lá vem Wildrid. Talvez. Se gritar na Toradona ali, eu acho que mata, hein? Então, é isso que eu ia falar, tá? Não. Vixe Maria, esse Wildrid. A gente tá... Tá passando fome. Tem que confiar na lega. Oh, tem mais um stun aí, hein? Essa pogueira. E os personagens dele estão bem rápidos, velho. Ele vai rotar inteirinho aqui em cima. O que o D-Strauss faz? Me! Oh! Se mata esse aqui, acabou. Ele tá com o D-Fini. Meu! Sério? Aham. Eu vi ali. Meu! Oh my fucking god, Kimmy! Olha eu perdendo meus... Meus lulopoint. Oh my fucking god, Kimmy! Tá farmando ele, velho. Tá farmando... Meu! Que isso? Farmado com sucesso, velho. Ui, olha. Todos os do ataque é possível. Meu amigo! Eu não esperava essa daqui, não. Eu vou te dizer, velho. O RNG não te ajudou essa, velho. Caralho! Tomou tudo que era possível tomar. O Unki God... Ou... Rx, velho. Não, sério, velho. O Unki deve ser herói do povo, mano. Herói do povo mesmo, velho. Herói do povo ganha 200 lulopoints, velho. Que mereceio, velho. Que foi isso, velho?